É o programa Fatos e Imagens, segundo bloco, você acompanha aqui do Viver sem envelhecer, Alfa 2! Show de nós, amor! Alô, Paraíba do Sul, apaixonado! Vem comigo! Vem cá, meu dengo, vem comigo, eu me chamego, me abraço a pé, venho tudo em dançar Vem cá, meu dengo, vem comigo, eu me chamego, me abraço a pé, venho tudo em dançar Eu der meu abraço, quero ver você encher, que a vida ver é pés quando eu danço com você Eu der meu abraço, quero ver você encher, que a vida ver é pés quando eu danço com você Quero seu amor, eu quero seu carinho Oi, quero seu amor, eu quero seu carinho Quero seu amor, eu quero seu carinho Alta agora e dançar a gardinha Que gostosinho nesse passe-me de Com gente já todinha, eu só gosto com você Que gostosinho nesse passe-me de Sou menino maluquinho, caí de você Chei em em da safona No prim-prim-prim da viola Bate na palma da mão É mexer, é quebra, é bola Chei em em da safona No prim-prim-prim da viola Bate na palma da mão É na pura, é desejo, é paixão Ok, programa Fato Sem Margem Do Viver Sem Envelhecer Sô Toninho, Sô Toninho tá trabalhando, tá no caixa Tô, tô no caixa, hoje tô preso Tô no Carandiru Hoje não tem como sair Baile bom, baile de qualidade Mas não dá pra dançar Alfa 2 não é brinquedo não Fica chupando dedo ali dentro do caixa E bala também Eu perguntei ao senhor agora há pouco Sobre aquele passarinho que o senhor criava Ah, eu tenho Garibaldi O Garibaldi tá lá preso O Garibaldi tá preso Hoje ele não saiu não Hoje ele não pode sair Não pode, o Garibaldi criado na mão não pode dar gaiola Não, hoje não pode, jeito não Agora hoje o senhor trouxe um negócio de uma baratinha Hoje eu trouxe uma baratinha Como é que é a história da baratinha? A baratinha? É, vamos ver aqui, vamos ver a baratinha aqui Vamos ver a baratinha do senhor É uma baratinha que corre, que anda, ó Ué, 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 ué É uma criação de barata, dô? É um bizorrinho É um bizorrinho? Então é mais uma novidade? É mais uma novidade Isso aí não pode dar bobeira Não o Garibaldi pega, hein? Se bobear, ele belice, cara Tá certo, um abraço, muito obrigado Muito obrigado a você Uma boa noite pra vocês, tá? Estamos sempre aqui E nós agradecemos No viver sem envelhecer Isso aí Sorrindo, dançando, brincando sempre Dançando, brincando Isso é muito bom Isso é uma beleza Um abraço Isso é um remédio Chegou em minuto Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração curou Meu corpo balançou Louco pra te entender Agora você vem me procurar Eu sei Você tá querendo deixar Me esnobou E mudou de ideia Me deixou Me deixou Olhando pra plateia Ei, me sigo Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, me sigo Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Chegou em minuto Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração curou Meu corpo balançou Louco pra te entender Agora você vem me procurar Eu sei Eu sei Você tá querendo deixar Me esnobou E mudou de ideia Me deixou Olhando pra plateia Ei, me sigo Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, me sigo Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Eu tô curtindo a noite Eu tô curtindo a noite Tá no jeito de olhar Tá no preço do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na poça do amor Na beleza da cor Tá poçando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu sou sem te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sem te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá bonito demais Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Tá no coração do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na poça do amor Na beleza da cor Tá poçando e não para Tá no cheiro da cor Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sem te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim É o programa Fatos e Imagens Direto do viver sem envelhecer Em Paraíba do Sul Alfa 2 eu estou ao lado Deste casal amigo Que sempre participa Do nosso programa E mais uma vez Vai a brilhantar O Fatos e Imagens Rosa Helena e Tião Boa noite Rosa Boa noite Jorge Boa noite Alex Boa noite Tião Boa noite Jorge Ai meu pai Ai meu pai Tamo junto aí mais uma vez Tamo junto Agora Rosa Uma música de qualidade E você sempre curtindo Ao lado do Tião Com certeza Grande música né Muito boa E sempre com Tião Ao lado Agora Paz e Harmonia Paz e Harmonia No dia 30 de agosto Será com a banda Algo a Mais Aqueles que estiverem Interessados por mesa É só me procurar Que eu ainda tenho mesa Para vender É uma grande banda E vai ser um grande baile Lembrando sempre Que os bailes Agora do Paz e Harmonia Acontece no Riachuelo Ah no Riachuelo Esporte Clube Todos aos domingos Os bailes que eram No social Passamos para o Riachuelo E a banda Algo a Mais Também será no Riachuelo Essa banda Você estava me falando Que é no estilo Do Sérgio Toledo É Eu acredito que o baile Vai ser semelhante Os bailes de Serginho Toledo Compareçam Porque acredito Que vai ser um grande baile As mesas já estão sendo vendidas Já estão sendo vendidas É só me procurar Meu telefone é 981 15 8333 2263 1591 Agora Tião Música de qualidade Tião não fica de fora Não Não pode ficar de fora não Oi meu pai Oi meu pai Hoje você Estou vendo Você já dançou para lá Dançou para cá Como é que estão os cartões Está zerado Não Já zerou Já zerou Hoje eu esqueci de trazer Mas eu vou Próximo baile Vou trazer o cartão vermelho E te mostrar Oh meu Deus do céu Cartão vermelho Dois Não pode não Oh meu pai Oh meu pai Aliás Hoje eu tinha que ter trago Mas hoje passou despercebido Vamos esquecer o cartão O que é esse cartão? Então liberou Oh meu pai Oh meu pai Um abraço Obrigada Obrigada Jorge Que boa a presença de vocês aqui Olha Não percam o baile da banda Algo a mais Vai ser um grande baile 30 de agosto do Riachuelo Tchau Um abraço irmão E você e o Alec É tudo de bom que nós temos Estamos juntos Oh meu pai Oh meu pai O Alec está liberado O Alec está liberado Não está liberado Não está bom É sucesso Gêmeo amor Gosto Eu gosto Você vive me testando Gêmeo amor Gêmeo amor Eu gosto quando você gêmeo amor Gêmeo amor Você vive me testando Gêmeo amor Gêmeo amor Eu gosto quando você gêmeo amor 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 Gêmeo amor